Olá, meus amigos do Estúdio Fonte, com vocês Olavo, hoje trazendo mais uma dica rápida, é sobre ela, a popular, a queridinha, o i24R, e hoje essa dica eu acho interessante porque muita gente fica reclamando para mim, e com razão, viu, porque isso me incomoda também. Muitas vezes você monta um setup legal ali, põe o notebook, às vezes usa até um monitor externo e tal, plugado no notebook, e lembrando que no caso da i24R, você controlar ela por um notebook, é super interessante ao invés de controlar direto pelo monitor dela, porque pelo notebook você consegue acertar tamanho, ajustar zoom, você tem o Big Desktop Mode, você consegue ajustar vários parâmetros interessantes dentro do navegador aí no seu computador, e isso fica bonitão na tela, só o i24R fica super legal lá, mas o que acontece, né? Vou direto ao ponto e vou mostrar aí para vocês que as pessoas reclamam muito de situações como essa. Vocês estão vendo, né, aqui do meu lado, eu tenho a tela do meu computador, vocês estão vendo a tela do meu computador, inclusive eu estou num Mac, esse Mac aqui tem o sistema operacional um pouquinho mais antigo, quem está num Mac um pouco mais novo muda um pouquinho, mas é característico, por exemplo, lá em cima, vocês estão vendo? Bem lá em cima no topo eu tenho a barra onde eu acesso algumas funcionalidades do Mac. No caso do Windows, aqui embaixo, né, eu teria na parte inferior da tela, geralmente, né, tem gente que configura isso diferente, mas no Windows geralmente eu teria essa barra aqui na parte de baixo, com o botão iniciar do Windows, a barra de pesquisa, então vocês estão vendo claramente que aí é a tela do meu computador. E no meio, o que que eu tenho? Eu tenho o navegador. Mesmo estando aqui no Mac, eu abri, por exemplo, o Chrome, né? Eu tenho o Chrome instalado aqui, beleza. Aí, o que que eu fiz? Acessei meu i24R, tá? Só que você fala assim, Olavo, puxa, né, por que você não aproveita toda a sua tela, né? Deu falar, beleza, vamos aproveitar toda a tela, vou dar um comandinho aqui, né, no meu computador, onde pronto, ó, enquadrei, estiquei o máximo possível o meu navegador na minha tela. Mas ainda assim, fica meio incomodativo, né? Você olha e fala, pô, mas eu ainda tenho a barra do próprio sistema operacional lá em cima. Se fosse o Windows, estaria aqui embaixo, né? Tem as abas do navegador, ainda tem a barra de endereço do navegador. Não, Olavo, eu quero o melhor, né? Eu quero aproveitar e tirar todas essas informações ali de cima. Como é que eu faço? Tem jeito? Tem, só que antes eu vou passar uma dica pra você que caiu de paraquedas, entrou só aqui pela capa do vídeo, tá? Nós estamos no canal Estúdio Fonte, então acesse aí youtube.com barra Estúdio Fonte. Já chega de cara, olha, eu garanto pra você que você pode chegar se inscrevendo já, ativando o sininho das notificações, vale muito a pena, por quê? Aqui nós falamos de áudio, principalmente de áudio digital, e nós temos, olha aqui, vem em playlist aqui no canal e nós temos várias playlists que são verdadeiros cursos pra você, tá? Inclusive, olha, olhando um pouquinho aqui embaixo, olha só, eu tenho uma playlist que hoje, gente, ela já tem mais de 100, olha, no momento tem 140 vídeos falando da UI24R. Se você clicar aqui, olha, ver playlist completa, eu já deixei aberto pra você, né? Mas vai abrir numa próxima aba, olha só que interessante, todas as aulas sobre a UI24R que estão dentro dessa playlist. E por que que é um curso pra você? Porque você deve assistir dessas 140 aulas, pelo menos as 20 e 30 primeiras aulas, assista sem pular na ordem, porque uma aula leva a outra. Aqui eu tô mostrando os primeiros passos pra você desvendar tudo sobre a sua UI24R, tá bom? E você vai ver que é tudo muito didático, assista na ordem, eu tenho muito gráfico, muita animação, muita informação mostrando mesmo tudo na tela pra você, ok? E uma última dica, de todo o nosso canal, de todos esses conteúdos que nós temos aqui, né? Inclusive, curso também da XR18, entre outros mixers, de todo o conteúdo do canal, em média, 70% dessas aulas estão abertos, gratuitos pra você. Então é isso mesmo, é só chegar, abrir a playlist e assistir. Agora, se você gostar realmente das aulas, e falar, Olavo, poxa, eu queria ter acesso a essas aulas que eu estou vendo marcado aí em verdinho, olha, só para membros, né? Eu queria assistir essas aulas extras também. Como é que eu faço? Ali na página inicial do canal, de preferência, faça isso no computador, é mais fácil de achar, tá? Onde tem lá, inscrever-se, ativar o sininho das notificações, dar o joinha, tem lá também o botão, seja membro. Se não, o link de seja membro, tem na descrição dos vídeos também. Mas clica no botão seja membro, e com um cafezinho, é de verdade, meu gente, um cafezinho por mês, você consegue manter uma assinatura como membro aqui no canal, e ter acesso aos outros 30% em média, que estão fechados só para membros, tá bom? Então, dado esse recadinho, olha, é um cafezinho para você ganhar um curso inteiro para você, tá? Dado esse recadinho, vamos para o foco, então, que é simplesmente ocupar 100% mesmo, fazer uma tela full mesmo da minha Wii, né? Principalmente como eu estou aqui, eu estou trabalhando com o MacBook, né? E eu estou com um segundo monitor, que é esse que eu estou capturando para vocês, que poderia estar bonito ali na minha bancada, na minha House Mix, só com a minha Wii aberta bonitinho, né? E aí, você vai falar, olá, é fácil, né? Você pega o seu navegador, por exemplo, o Chrome, né? E no caso do Mac, todo mundo sabe que tem aqui, né? O fechar, minimizar, aqui no canto esquerdo superior, tá vendo? Tem a bolinha vermelha, laranja e verde, né? O fechar, minimizar, ou colocar em tela cheia, ou ainda, né? Eu posso chegar aqui em cima, e vir, olha, ver, e colocar aqui, olha, entrar em tela cheia, né? Ou ainda, posso colocar aqui, no caso do Mac, é o Ctrl, Command, F. E nesse momento, você já deve estar quase indo embora do vídeo e falar, não, lá, você me trouxe aqui para falar como que eu coloco em tela cheia? É, mas eu vou mostrar para você. Já que eu estou aqui no menu, vou colocar em tela cheia, e vou perguntar para você, e aí, você ficou satisfeito? Não, né? Então fica aí, então espera, a dica está agora, o pulo do gato está agora. Só colocar o navegador em tela cheia, não resolve, eu eliminei a barra do sistema operacional lá em cima, mas eu continuo com as abas do navegador, eu continuo com a barra de endereço do navegador. Então a dica é, mesmo em tela cheia, eu vou encostar lá em cima, a barra do sistema vai aparecer de novo, e agora eu vou em ver, e como já está em tela cheia, eu vou procurar aqui, gente, olha só, sempre mostrar a barra de ferramentas em tela cheia, e eu vou desativar, ou seja, quando não estiver em tela cheia, a barra está lá normal, mas aqui está marcado que, mesmo em tela cheia, é para mostrar a barra, e não, eu não quero, então olha só, vou desmarcar o sempre mostrar a barra de ferramentas em tela cheia, desmarquei, e olha só que interessante, agora sim, toda vez que eu peço para o meu navegador entrar no modo full, screen, ele entra 100% no modo full, e mais ainda, eu falei, eu pedi, eu solicitei para o meu navegador Chrome, que ele não mostrasse barras de ferramenta, do Chrome, enquanto ele estiver em tela cheia, agora sim, eu tenho 100% full. Olá, e aí, como é que eu faço para sair disso? Olha, você encosta de novo lá em cima, e eu já deixei por padrão, eu já nem marco mais, né, essa opção mostrar barra de ferramenta em tela cheia, para mim ela fica desmarcada, então eu simplesmente uso aqui o atalho do teclado, né, para entrar ou sair em tela cheia, e quando eu saio de tela cheia, o meu navegador está normal, está aqui, com abas, com barra, tudo direitinho, mas todas as vezes que eu solicito para ele entrar em tela cheia, ele entra em tela cheia sem esses detalhes, sem essas barras, ok? Vou mostrar para você em mais um navegador, né, aqui eu acabei de mostrar para você, no Chrome, então vou trazer o Chrome aqui, bonitinho, eu vou até minimizar ele, e vou trazer na tela aqui para você, o navegador nativo, né, que é o Safari, tá? trazendo o Safari aqui na tela para vocês, é a mesma coisa, olha, estou com a tela do Safari aqui, e aí o Safari também tem abas, né, se eu quiser eu posso clicar no maisinho aqui, abrir abas no Safari, ele também tem a barra dele de endereço, e a questão aqui vai ser parecida, né, eu vou chegar aqui em visualizar, e vou chegar aqui, olha, eu quero entrar em tela cheia, ou dou o atalho no teclado, né, beleza, entrei em tela cheia, legal, ele até entrou em full screen, ele até foi para a tela cheia, mas de novo, eu tenho aquele problema em que a barra de endereço, ou as abas, se tivessem abertas mais de uma, estariam aparecendo, né, não adianta também, vou até voltar aqui, né, não adianta eu dar só aquele comandinho, né, para ele simplesmente ocupar toda a área, ele encaixou, enquadrou, mas é pior ainda do que tela cheia, ainda tem mais informações, tem a barra, então, como eu fiz com o Chrome, eu venho então em visualizar, eu posso entrar em tela cheia, normal, sem problema nenhum, só que eu dou uma encostadinha lá, volto em visualizar, e olha só, o Safari, o navegador Safari, também tem a opção parecida, né, muda um pouquinho a frase, mas tá aí, ela sempre mostrar a barra de ferramentas em tela cheia, né, e eu falo, não, em tela cheia, eu não quero que você mostre a barra, então eu desmarco, saio lá de cima, e pronto, tá aí, ó, o próprio Safari, todas as vezes que eu solicitar tela cheia, ele realmente vai em 100% full screen, sem barra de ferramentas, sem aba, sem nada, né, fui lá em cima, saí de tela cheia, ou dei o comando do teclado, né, saí de tela cheia, aí sim, ele volta a trabalhar com a sua barra de endereço, a barra do sistema volta a aparecer lá em cima, tudo sem problema nenhum, tudo belezinha, tá bom? Então, olha, a dica que eu queria passar hoje pra você é, como que eu entro 100% em tela cheia, né, sem barra de ferramentas, sem nada, aqui no computador, porém, você deve estar se perguntando lá, tá, mas você está mostrando isso pra mim, no Mac, né, tanto é que a gente usou a barra do sistema lá em cima, e aí, no Windows, como é que funciona, né, então, se vocês realmente gostarem, né, e deixar aí bastante comentário pra gente aí embaixo, né, falou, Olavo, gostei da dica, eu tenho PC com Windows, mas eu tenho Mac também, né, valeu a dica, tô aguardando aqui, vamos ver uma solução pro Windows também, se você sabe, né, de uma solução pro Windows, fala, não, Olavo, o Windows é tranquilo, é bem parecido com isso, né, ou, eu nem sei se vocês estão ligados nesse assunto, né, quero ver, de repente você fala, não, Olavo, no Windows é mais complicado essa história aí, já tentei um recurso ou outro, então, eu quero ver os comentários desse Dica Rápida, se movimentar aqui, e se tiver bastante movimentado aí, a gente faz também uma versão, uma dica dessa, 100% full screen, para o Windows também, tá bom? Um convite especial pra você, que é o seguinte, tá aí na tela, né, entre em contato comigo, tem o meu Instagram aí, tem o nosso e-mail também, porque nós damos suporte, consultoria, treinamento, para o I24R, então, Olavo, poxa, eu tenho uma lista de perguntas aqui, né, eu queria uma hora aí, de consultoria, para ir ticando cada lista dessa, passando uma por uma, cada dúvida dessa da lista, e tirando essa dúvida com você em tempo real, é possível? É possível, né, eu vou abrir uma videochamada com você, nessa videochamada, a gente vai se ver, vai se falar, vai conversar, e eu posso fazer exatamente o que eu faço aqui, nas gravações e nas lives nossas, eu abro aqui, dessa forma para você, onde a gente vai se ver, vai se falar, mas eu também estou com a minha mesa de som, com o meu I24R ligado aqui, tenho a possibilidade de colocar uma banda virtual para tocar, consigo, inclusive, nessa reunião, mandar o áudio real para você, sem compressão, sem filtro nas altas e nas baixas, sem cancelamento de ruído, o áudio real mesmo, é só você colocar um bom fone de ouvido, e a gente consegue até dar aulas de mixagem remota para você, tudo isso para um valor bem interessante, tá, entra em contato com a gente, e aí a gente marca a nossa consultora, eu lavo, quais são os valores, como os vídeos aqui do canal são atemporais, né, eu não deixo o valor fixado, por isso eu peço para vocês consultarem aqui, mas eu tenho certeza, o pessoal que realmente, né, consulta a gente e vê o valor por hora, vê que vale muito a pena esse investimento, tá, às vezes você fica aí 15 dias, 20 dias mastigando um probleminha, não consegui resolver até agora, conversa com a gente, uma hora de conversa, você vai ver que a gente, porque o lema nosso aqui, tá bom gente, só para fechar, é o seguinte, eu não troco o pneu, entrego a chave na mão, eu falo para você, boa viagem, eu ajudo você a trocar o pneu, eu mostro como troca o pneu, né, então tem muita gente que fala, ah, eu tenho uma dúvida, o Lá vai entrar online comigo, vai resolver o problema para mim, ah, tchau, pronto, está resolvido, não vai nem falar para mim, eu não vou entender o que aconteceu, não, não, a ideia nossa é entender junto com você o que aconteceu, mostrar como que a gente está resolvendo aquilo, para você aprender, eu tenho certeza que a próxima dúvida, a próxima vez que você precisar de mim, você vai entrar em contato, porque você viu que eu resolvi o problema com você, e principalmente, você vai entrar em contato por uma condição nova, por um assunto novo, porque aquele problema você resolveu junto comigo e já aprendeu, agora nós vamos para mais uma aula, para mais um aprendizado, tá bom? Grande abraço para vocês, e como a gente sempre diz aqui, Estúdio Fonte, ensinar é aprender, ó, movimenta aí os comentários do vídeo, tá bom? e para quem conheceu o canal hoje, entra no canal, entra na playlist, aproveita, que está lá para você, 70% do conteúdo de graça, se você gostar, paga um cafezinho para a gente, vale a pena, grande abraço, até a próxima.